Desde o início das obras de limpeza do canal de refluxo do rio Piuí, o volume da água na lagoa de entrada da cidade de Capitólio vem abaixando dia após dia. A solução para o problema que afeta o cartão postal da cidade Rainha dos Lagos seria a construção de um vertedouro para controlar o volume de água que segue para o rio Piuí. No dia 25 de agosto, Cristiano Geraldo da Silva, prefeito de Capitólio, afirmou que todo o processo para o início das obras, inclusive as licenças ambientais necessárias, já haviam sido emitidas e que no início de setembro a construção do vertedouro seria iniciada. No entanto, mais de 30 dias se passaram e nada das obras começaram. Nós entramos em contato com Cristiano para saber qual o motivo. Segundo ele, o que houve foi um problema com a empresa que venceu a licitação para a execução da obra. Ele afirmou que a prefeitura notificou a empresa por duas vezes, mas não obteve resposta. Com isso, o jurídico da prefeitura entrou com um processo na justiça para cancelar o contrato firmado e contratar a empresa que ficou em segundo lugar na licitação. A gente emitiu a ordem de serviço, entramos em contato com a empresa e solicitamos o início da obra. Isso já tem mais de 30 dias. Passados alguns dias ali, a gente solicitou um parecer deles, que eles não haviam iniciado, e a gente fez uma primeira notificação. Depois disso, a gente aguardou o prazo ali para poder fazer uma nova notificação. E nós notificamos novamente a empresa e hoje nós recebemos um parecer dela solicitando o cancelamento da licitação deles, solicitando a retirada da empresa dessa licitação para que a gente possa chamar o segundo colocado. Então agora o jurídico e a licitação já deu início no processo de desligamento deles desse ato licitatório para a gente já chamar o próximo colocado. As obras no canal de refluxo do Rio Piuí iniciaram em fevereiro de 2023, depois da prefeitura acionar a justiça e o estado de Minas Gerais contra furnas centrais elétricas, devido aos alagamentos causados na entrada da cidade. Na época, moradores e comerciantes foram castigados e tiveram seus imóveis inundados. Lembrando que a limpeza e manutenção do canal, que é de responsabilidade de furnas, havia sido feita pela última vez em 1986. No entanto, com a desobstrução do canal, o nível da lagoa baixou bruscamente, afetando o principal cartão postal da cidade de Capitólio e também os comerciantes e piscicultores que dependem da lagoa.